E salve galera, beleza? Voltamos com mais Front Mission First. No vídeo passado, Kit e JJ saíram por aí, no final do vídeo passado eles saíram por aí pra conseguir uma grana extra e acabaram sendo emboscados por inimigos por aí, né? Nossa missão agora vai ser resgatar os dois idiotas, vambora! Olha lá! Olha os dois! Nossa, olha essa base inimiga, cara! O que eles vieram fazer aqui? Molly tinha razão. Ela não disse nada sobre o Wonsers. Isso vai ser complicado. Vamos só acertar o caminhão e ir embora daqui. Ih, chegou! Kate, JJ, parem com isso! Lloyd, pare o que vocês estão fazendo! O que a gente vai fazer? Que escolha a gente tem agora? A gente para. Por aqui? Tem tropas da OCU por aqui. Molly, sua bruxa. Você tá enganando a gente? Caramba, a Molly enganou a gente? É impressão minha ou a Molly? Cara, a Molly entregou a gente, galera? É isso mesmo? Alá! Ela... Ela... Ah, mano! Ela meio que entregou a gente, cara! Traidora! Não, não! Que isso, Molly! Aí é sacanagem, né, minha? Olha isso, cara! Só tem inimigo forte aqui, nível 10? Caramba! Tá, a Molly traiu a gente, né? Ah, dá pra controlar o Kit e o... E o... E o JJ. Vamos se mover bem devagar aqui, pra não dar merda, né? Ahn... Atacante, atacante, atacante... Míssel... Beleza, a gente tem que tomar cuidado com os missiles deles, pra não chegar tomando tiro logo de cara, né? O Hans vem junto, porque o Hans vai ser suporte, né? Então vem pra cá. O Lloyd vem... O Lloyd vem pra cá, pra frente. Pra ter alguém que atire bem. Agora aqui em cima, vamos lá. A May vem pra cá. Vamos botar a May pra cá? O Paul pra cá. Acho que é bom o Paul vir pra cima. O Gregório vem pra cá pra dar porrada. Na real, não. O Gregório vem pra cá, pra baixo. Porque o outro cara já tá ali, o JJ, né? Ahn... O Peewee vem pra cá. Eu vou usar o Peewee perto do Paul, pra ele recarregar os mísseis do Paul. Frederic vem pra cá. Olha a Molly, cara. Pra onde é que ela tá indo? Eu só tô fazendo com que vocês soldados façam o melhor que vocês sabem fazer. Que é se matar. Caramba, ela meio que traiu a gente, né? Isso não é legal de se fazer, Molly. Eu vou bater. Toma, perdeu o braço já, otário. Vai, atira no JJ. JJ é muito forte, cara. Qualquer um que atirar no JJ tá assinando a sentença de morte. Quantidade de inimigo, cara. Ainda tem caminhões lá atrás. Vamos lá, míssel. Olha só, guide. Corpo. Quase. Esse aí quase foi embora. Daqui de cima já atira ali embaixo. Míssel. Olha, guide. Maravilha. Beleza. Menos um inimigo. Esse aí já não dá conta da gente, não. Pra cá. Vamos usar um item aqui. Vamos usar um shaft no JJ. proteger ele de... Proteger ele de... Proteger ele de disparos, né? Proteger o corpo do JJ de disparos. Que é o mais importante. O Gregório vem pra cá. O Gregório é o gorilão, mano. O gorilão da bola azul. Vamos vir pra cá. Já mete tiro aqui. Sem pena. Toma, tirão de 12. Ai, meu corpinho. Ai. Se o kit morrer, eu vou ficar triste. Vem pra cá. Uso uma cura no peito aqui. Pronto. Curei o corpo. Frederic vem pra cá. Ué, por que que eu não consigo... Ah, mano. O nosso caminhãozinho não passa aqui. Pra cá será que eu atiro? Não, mas pra cá eu acho que dá. Não, não dá? Como assim? Que estranho, não tem como atirar. Vamos lá, Paul. Caramba, não tem como acertar ninguém. Nem aqui tem como. Aí é sacanagem. Sacanagem, velho. Ah, vamos continuar indo. Uma hora a gente consegue acertar. Vamos cercar esses caras aqui. Ah. Ah, no braço. A Molly vai morrer. Se ela continuar indo pra cima. Igual louca. Ah, o cara recuou porque não tem mais dano. Ah. Ela gritando. Toma. Ainda bem que eu equipei ela. Aquela bruxa tá levando tiro. Eu vou lá. Me cobre. A gente tem que proteger ela, mano. Tadinha. Ela tá pirada, ela. Ela não sabe o que tá fazendo. Eu vou me defender. Eu vou me defender. Boa. Consegui. Caramba, que defesa forte. Ok. Ok. Tô tranquilo. Os caminhões não se mexeram ainda. Ah. Kit, vem pra cá, pra cima. Ah. Usa a cura. Os caras miram só no corpo, né? Bagulho escroto. Ah. Vamos atirar ali com o míssel. Olha. Guide. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Gregório. Aí é foda, né? Errar os míssel tudo. Vamos lá. Guide. Eu vou mirar no braço, mano. Só indo utilizar o braço. Ah. Um, cara. Um. Vamos lá, Nathalie. Ah. Metralhadora. Vai no braço, por favor. Pronto. Arranquei. Hahaha. Não pode mais dar tiro. Se ferrou. Vamos lá, Paul. Missile, não. Atira nesse cara aqui. Ah. No corpo, né? Morreu. Maravilha. Beleza. O comandante, que era pra ser o mais forte, já foi. Missilzão. Boa. Quebrou a perna dele. Não sei por que. Toda vez que eu jogo esse jogo, dá uma sensação de estar jogando Medabots. 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 Transporte. Megabee. Esse desenho era tão legal. Ué, o caminhão não desce, não. Ih, mano. O caminhãozinho não desce. Agora que eu tô vendo o caminhãozinho não desce, ele dá a volta aqui, mas não desce. Eu não vou subir ali, não. O Lloyd poderia subir lá pra falar com ela, mas eu vou meter míssel aqui. Guide no corpo. Ah, droga. Eu acho que eu vou trocar esse míssel, cara. Na moral, tô errando. Talvez não valha muito a pena. Frederic não faz nada. Ih, vai apanhar de novo. Vai tomar. Pum. Ah, errou, né? Beleza, agora eu tenho dois gorilão pra dar soco nesse cara aqui. Eu vou me defender. Ah, belíssimo míssel você tem aí, meu amigo. Não dá dano nenhum. Vai lá, Molly. Ela quase matou. E olha que ela tá sendo atacada. Então a Molly é tipo uma traidora que entrou no nosso... Entrou no nosso grupo pra poder fazer a gente morrer, porque ela odeia soldados. Aí é sacanagem, né, Molly? Ahn... Pra cá... Vamos lá. Porrada. Vai ser stunado. Ah, não foi. Ah, errou. É bom demais, cara. Esse personagem aqui. É o personagem mais legal que tem esses personagens de bater. Ah, mano. Arrancou meu braço. Filho da mãe. Não, não é possível. My arm. Ah! O cara cortou meu braço fora. Ah! Tá bom, vamos lá. Metralhadora. Vou ficar usando metralhadora aqui nesses caras aqui. Nesses missiles, porque eles estão tão fraquinhos. Porque a metralhadora vai dar cabo deles. Vamos lá, míssel. Aê, morreu. Boa. De todas as traições que eu pude imaginar, eu nunca imaginaria uma traição da Molly. Ahn... Morre, cara. Aê, pronto. O que que eu posso fazer aqui? Eu vou jogar uma granada. Eu vou atordoar aquele cara ali com uma... Ah, não dá. Não tem range. Droga. Vou atordoar ele aqui, vai. Ah! Flash bang. Caramba, mano. A gente sai cego. Mas o inimigo não anda. Meter míssel lá. Olha o range. Nossa, já se foi o braço do cara. Ahn... O Lloyd vem pra cá. Atira no outro cara. 70% não é um bom número. 78%. Mas... Tamo acertando os mísseis. Vem pra cá, Ryuge. Pam, 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 pam. Pararam. Eu vou ir pra cá, pra baixo. Acerta o outro lá, vai. Míssel, vai. Vamos lá. Morreu. Boa. Conseguimos um Repair S. Vamos descer aqui com a Natalie. Natalie. Olha lá, foi embora. Ele vai consertar o braço, será? Será que eu consigo dar Resupply de braço quebrado? Eu acho que eu consigo, hein? Eu consigo ir no caminhão e recuperar o braço que eu perdi. Eu acho que eu consigo. Eu consigo recuperar o braço que eu perdi. Vamos lá, mano. Tirão de 12 na cara. Puf. Quase morreu. Upa, de nível Frederic. Até agora esses caras não ganharam nada, nenhuma habilidade. Estranho, né? Vamos lá, Natalie. Vamos dar um tirão. Nossa, quase arrancou o braço. Ah, o Paul vem pra cá. Na real, vem pra cá. Eu preciso recuperar os mísseis do Paul que ele gastou. Ahn. Eu acho que eu vou mandar o JJ pra cá. Pra recuperar as partes que eu perdi. Vou deixar o Peewee aqui. Acho que é a melhor opção. Deixa eu ver se o Gregório consegue dar um dano bom aqui. Arranquei um braço. Ainda ataquei o cara primeiro. Valeu a pena. Cara, o Gregório é um monstro, cara. O bicho é muito forte. Vamos lá. Vamos atirar com a granada aqui. No braço dele. Errei. Eu vou usar o Hans como suporte, cara. Eu não vou mais atacar com o Hans, não. Não vale a pena. Ele erra tiro. Tira um de doze. Vai, bate. Vamos cercar esse cara e não vamos deixar ele andar. Então, agora entendendo melhor a história, a Molly, ela fez com que os caras pensassem que fossem ganhar dinheiro fácil. E fez eles virem pra cá, pra esse lugar aqui. Quero arrancar teu braço, maluco. Ah, droga. Vamos lá. Vamos atirar. Esse cara não vai andar. Metralhadora. Morreu. Vamos lá. Goldias na cara. Body. Vai lá, maluco. Ai, cacete. Se pegasse os dois, ele morria. Correu. Ah, covarde. Esse aí vai recuperar o braço. Acho que dá pra recuperar no caminhão. Esse é algo que eu preciso saber. Vem pra cá. Eu vou dar tirão, mano. Nossa, quase. Quase levamos um braço dele inteiro. Cerca aqui pra ele não descer. Tiro de bazuca ou tiro de míssel, hein? Míssel. Porque dá dois tiros. Braço, vai. Não levou o braço. O braço tá com de vida. É incrível, cara. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esses caras têm uma sorte que eu vou te contar, cara. Não acredito nisso, cara. A sorte que esses caras têm. Vamos se curar aqui. Pronto. Brincadeira, mano. Os caras têm uma sorte... Que não tem condições, cara. Vem pra cá pra cobrir a Nathalie. Vamos lá, Frederic. Right arm. Cura. A May vem pra cá, pras costas do inimigo. Vamos lá, May. Aê! 50. Caramba! A May tá muito forte. Bom trabalho, May. Vem você pra cá. Recupera a vida. Ah, não dá. Só no próximo turno. Esse Hans aqui vai ter que fazer alguma coisa. Vou tacar dois mísseis no maluco. Se matar... Ah, guide. Vai na cara. Um pegou. Tá bom. Tá bom. A gente tá upando de nível. Não tem problema, não. Gregório vai matar. O que o JJ não conseguiu, o Gregório faz. Vai lá. Ataca primeiro. Levou o braço embora. Podia ter matado ele. Esse é o problema de deixar inimigo com o bracinho inteiro. O cara vai lá e... Ele fica imune. Quer dizer, imune não, né? Fica mais difícil de acertar o desgraçado, né? Vamos voltar aqui com o nosso cara. Ah, meu Deus do céu. Ahn... 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 Esses caras com a esteira, eles não sobem o terreno. Igual... Igual esses personagens aqui. Vamos mover o JJ pra cá. Ah lá, recuperou o braço. Filho da mãe. Shaft. Shaft não, né? Chaff. Beleza. O cara tá protegido ali com a fumacinha. É um dos caras que a gente não vai conseguir acertar. Provavelmente. Vem pra cá, Lloyd. Babiloide. Ahn... Será que eu tenho alguma cura pra usar? Não. Vamos dar End aqui. May. Vamos lá. Resupply. Ah, tem Equip... Tem Equipment? Talvez o Resupply não seja o que eu tô pensando. Vamos lá. Acabou. Ainda ativou o Stun nele. Beleza. Esse aqui já foi. Vai correr pra onde agora, meu irmão? Vai correr pra onde agora, meu irmão? Caramba! Ah, ele recuperou o braço que ele tinha por um braço com dois de vida? Não entendi. Tá bom. Vamos vir pra cá. Maravilha. A gente vai consertar o cara ali daqui a pouco. Pra cá. Natalie, vem pra cá. Cerca o cara. Metralhadora, mano. Tudo na fuça. Toma! Eu tô doido pra pegar a habilidade Guide, que eu consigo atirar... Guide não, né? Que eu... É, Switch. Que eu consigo atirar em... Com duas... Com duas armas ao mesmo tempo. Vamos lá usar uns itens de... Ah, não tem Range? Tá bom. Já que não tem Range, eu vou só ficar parado aqui com o Hans. Acho que eu vou começar a colocar umas minas terrestres em alguns personagens. Pra quando o inimigo vier pra cima, pisar e perder vida. É sabotagem? É coisa de... É coisa de safado? Sim! Mas é uma ótima sabotagem. Dá pra mandar míssil no carrinho ali? Deixa eu ver aqui. Dá pra mandar míssil... Dá pra dar bazucada no carrinho. Tome 50 de dano. Na fuça. Não tem míssil. Eu vou ficar parado aqui, mano. Eu vou atacar... É capaz de eu ficar cercado aqui. Acho que eu vou vir pra cá. Vou atacar esses caras aqui, porque eu não quero ficar cercado. Tome! Fica aqui. Onde tem cover. Cara, o Paul vai ter que vir por aqui, né? Não tem escolha. Vamos vir direto pra cá com o Gregório, né? As pernas dele são ruins, galera. Acho que eu vou trocar as pernas dele, mano. Colocar umas pernas que vão mais longe. Sei lá. Míssel. Caramba, eu podia ter recuperado o braço do cara ali, né? Vamos lá. Equipment. Weapon? Não, eu preciso trocar o braço, né? Pera aí. Oh, 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 oh. Eu já... Não, pera aí, mano. Mano, bugou. Caramba. Quando eu selecionei equipment, o boneco agiu como se eu tivesse jogado. Aí não. Perdi o turno. Eu perdi o turno. Sacanagem. Eu literalmente perdi o turno ali. Que droga, cara. May, destrói essa aranha aqui. Tem que matar esse carrier aqui. Vamos de novo. Resupply. Ammo. Change equipment. Olha. Eu vou dar resupply, porque eu não sei se ele vai recuperar o braço ou não, mas é o que eu queria. Ah, droga. Como que tu errou, maluco? Na cara do inimigo. Na boca do mal. Vamos lá. Eu vou... Bater que é mais chance. Errou. Não acredito, cara. Vou bater que é mais chance. A mulher erra. Como é que pode? Como é que... Como é que... Como é que essa mulher dorme à noite? Como é que esses desenvolvedores dormem à noite? Hã? Como é que esses caras que criaram esse jogo dormem à noite? Porque... Tu vai usar um negócio. Tu erra. Quem eu protejo? Eu vou proteger as pernas da May. Legs. Pronto. Vou impedir a perna dela de ser destruída. Vai lá, Gregório. Lento pra caralho. Demora. Meu Deus do céu. Eu vou bater nesses caras aqui. Ou é ruim intrigar os dois inimigos aqui na frente, hein? Acho que é ruim intrigar os dois ali na frente. Vamos pra cá. Pronto. Aqui eu tenho cover. Pronto. Braço esquerdo recuperado. Vem pra cá. Míssel. Errou. Errou. Essa bazuca tá obsoleta. Tá na hora de trocar. Vou metralhar você, doido. Vai tomar tiro. Tarará. Ah, perdeu o bracinho. Não ataca mais. Eu vou me defender. Ai, eu vou morrer. Ah, perdi o braço. Ah. Só sobrou o braço de metralhadora. Nossa, que mísseis horríveis. Ah, eu vou atirar. Aê. Destruímos um carrier. Acabou. Ah. Exa fire. Vai tomar. Aê. Já, já tá morrendo. Uma rajada de metralhadora, você morre, cuzão. Acho que eu tenho medo de você. Deixa eu ver. Granada. Não vai dar dano, mas vamos lá. Eu sabia que... Nossa, mano. Se eu sabia por que eu usei, cara. Eu tô ficando mais burro conforme o tempo passa. Vamos lá. Exa fire. Exa fire dá muito mais dano. Aê. Morreu. Caiu alguma coisa boa ali pra gente pegar. O Paul. Nossa, o Paul demora tanto a chegar. Coitado. O Frederick tá sem um braço já. Ah, mas esse inimigo não ataca, né? Ah lá, o inimigo não ataca, coitado. Tadinho, mano. Dá até pena. Tira um de 12 na boca. Buf. Errou. Meu Deus do céu. Meu Deus. Recuperei o braço. Ah, o resupply funciona, galera. Olha só que interessante. O resupply realmente recupera um membro perdido. Não sabia. Vou passar a utilizar mais. Tadadam. Tantan, 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 tadadam. Vamos lá. Metralhadora. Agora, qualquer lugar que eu acertar ou perna ou peitoral vai ser bônus. Vamos lá, bazuca. Olha só, perna. Ah, mano. Para de errar, cara. Eu vou trocar essa arma da tua mão, cara. Eu vou trocar. Tu não vai mais usar isso, não. Ah, cara. Defende, Frederic. Não perde o braço, não. Boa, Frederic. Atira de volta. Toma. Arranquei o míssel. Se fudeu. Aquele era o míssel que ele ia usar contra mim. Esse era justamente o míssel que ele ia atirar na minha cara, né? Meu amigo. Vamos lá, Dark Hog. Essa metralhadora é boa, hein? Essa SMG é muito boa. Eu vou encher a cara desse maluco de soco, mas não agora. Vai tomar. Nossa, quase foi. Mano, quanto tiro. Certeiro. Esse aqui é o seguinte. Vem cá para trás. Tem cá para trás e tem cá para trás. Vem para cá. Repara o S. Beleza, certinho. Vem aqui a May. A May vai ter que se curar. Para não morrer. O Paul está chegando aqui, maluco. O que nós fazemos aqui? Vamos dar um soco nesse cara aqui. É o negócio, né? Zelt Punch. Ai, quebramos a perna do cara. Porque granada não funciona nessa bagaça, né? Vai lá, Gregório. Tô chegando. Tirão de 12. Errou. Pô, mano. Aí é fogo, né? Vamos vir direto para cá. Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui com uma bazucada, mas vamos cercar o general deles aqui. O comandante deles, que está bem na frente do kit. Ele vai avançar para cima de... Ah, ficou aqui. Vai tomar tiro de 12. Toma. Foi se curar, ó. Ah, o Gregório não chega aqui, infelizmente. Nosso gorila. Gorila! Vamos lá. Morreu. Aê! Cara, eu detonei ele inteiro, mano. A Nathalie é tão forte. Ela demora a ficar boa. No começo ela não era tão boa, não. O Frederic vem pra cá. Tadadã. Tantantantantantarã. Na perna. Toma tiro na perna. Pra cá não faz diferença. Vamos usar uns itens aqui. Estunar o comandante. Será consigo? Ou vai dar miss? Aê! Estunamos o cara, eu acho. Granada Flashbanger. Toma! Nossa, que dano forte. Por que que o meu... O meu Carrier, o Peewee, ele não pode ser customizado, hein? Eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo prejudicado aqui. Lloyd. Vou dar a volta aqui. Opa! Pronto. Tô safe aqui. Vamos dar tiro de bazuca nesse cara aqui. Vamos lá. Aê! Próximo turno tá morto. 39 de vida. Eu vou atirar de volta, mano. Tirou de 12 na boca. Pum! Morreu. Beleza, o comandante tá com o Granada Flash. Se esse aqui não morrer pra May, vai morrer pro Kit. Morreu pra May. Missão cumprida, guys. Missão cumprida. Bom, isso foi alguma coisa. Por que que você me ajudou, Lloyd? Depois de tudo que eu disse... Por que eu não ajudaria? Não dá pra deixar ela vir com a gente. Ela é um problema. É, quem sabe quando ela vai armar pra gente de novo. Não dá pra ter ela no grupo. Não mais. O quê? Eu ainda não perdoei você, Lloyd. Mas eu dou minha palavra que eu nunca mais vou trair você e a UCS de novo. Você para... Nunca mais vou entregar você pra UCS de novo. Deixe-me ir com você. Faça o que quiser. Caramba, o Lloyd é estoico. Conseguimos. Na moral, essa foi uma missão bem fácil. Vamos voltar pra Freedom. Antes de encerrar. É isso, galera. Deixa eu ver aqui o Shop. Se tem algumas peças novas pra gente comprar. É tudo Zelt ainda. Não tem peças novas ainda. Zelt, Frost, não sei o quê. Ainda não tem peças novas. Deixa eu ver armas. Exafire é muito boa. Eu vou ficar com ela o máximo que eu puder. Não tem munições... Não tem armas novas pra comprar. Talvez eu troque a bazuca do outro cara por uma Smasher. Vamos só fazer isso? Que a bazuca não tava indo tão bem aqui. A Gnaut, né? Talvez eu use uma... Deixa eu ver aqui. Talvez a Smasher seja melhor do que a bazuca. É menos dano, mas ela dá... Deixa eu ver aqui. A bazuca tem 60% de chance de acertar. A Smasher tem 59. 1x24. Cara, a bazuca é melhor. Embora a bazuca ainda erre mais, a bazuca é melhor. Eu quero... É, eu vou ter que usar a bazuca. Não adianta. Bom. No próximo vídeo, a gente se vê. Com mais Front Mission First. Comentem aí o que vocês estão achando da história do jogo. Eu tô achando ela legal, com algumas reviravoltas. Eu nunca imaginei que a Molly... fosse nos trair. Caramba, Molly. Por que você fez isso, Meryl? Bom. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau.